A concorrência que nos desculpe, mas que a alapada é forte. O seu programa 100% Realidade está na terceira DP, que desencadeou a operação que colocou atrás das grades três elementos envolvidos no tráfico de drogas. As drogas eram armazenadas em uma banca da Feira dos Importados no CIA. Vamos nessa, que eu conto tudo pra você. Nicole, no final de julho, o DF Legal realizou uma operação na Feira dos Importados no setor de indústrias e abastecimento, no CIA. Na ocasião, eles encontraram uma banca que estava fechada. Eles acharam isso estranho e resolveram entrar nessa banca. Lá dentro, tinham sete quilos de cocaína. Ela foi apreendida, ninguém foi preso no dia, mas essa investigação veio pra terceira DP. O fato foi registrado inicialmente na quinta DP, que é central de flagrantes, veio pra cá. E desde então, nós passamos a monitorar o local, pra descobrir quem que era o dono dessa droga. Então, a operação desencadeou hoje porque nós conseguimos descobrir que esse grupo, ele passou a utilizar essa banca de hoje, outra banca, pra fazer o quê? Pra armazenar droga, pra fazer o embaramento da droga e a distribuição da droga. Nessa nova operação, três homens foram presos com a idade entre 20 e 25 anos. Um deles, inclusive, com a vasta experiência no mundo do crime, principalmente no tráfico de drogas. Ele estava em liberdade provisória, inclusive. Então, é a operação de hoje. Nós acreditamos que vai trazer mais segurança para os frequentadores da feira. E lembrando-se que trata-se de um fato isolado na Feira dos Importados. Ali é um local de gente trabalhadora, empresários que se dedicam ali pra vender os seus produtos. É um local seguro. Inclusive, lá não era um local de venda de droga. Ali é só um depósito. Nessa nova etapa da operação, três pessoas, três homens foram presos com idades entre 20 e 25 anos. Um deles, inclusive, um velho conhecido da justiça, inclusive no mundo do tráfico, estava em liberdade provisória. Todo o caso vai continuar sendo investigado pela terceira DP, pois há fortes indícios da participação de outras pessoas, de outros traficantes. Todo o caso será apurado, investigado, pelo menos prejuízo para o tráfico de drogas e três fora de circulação. Deve alerta. Te serve o melhor em qualquer BO.